A Caixa Econômica Federal, ela liberou ontem, em quarta-feira, as parcelas para os benefícios do auxílio emergencial que fazem parte do ciclo 5 e 6 para os nascidos em abril. Quem tem as informações agora é a Carol Beguelini. A Caixa realizou nesta quarta-feira mais uma etapa do saque em dinheiro do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. Cerca de 3,4 milhões de beneficiários do ciclo 5 e 6, nascidos em abril, puderam sacar ou transferir o saldo da poupança social digital. O saldo ainda segue disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Para o saque em dinheiro, o beneficiário precisa fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção saque sem cartão e gerar o código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos do banco, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.